Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Olha só pessoal, já pensou você criar anúncios aí para as redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer rede social com um clique? Exatamente isso, você que trabalha com marketing digital, então vai adorar conhecer essa plataforma, esse site agora aqui, tá? Vamos lá para a tela. Antes de eu mostrar para você esse site aqui, claro, quero fazer o convite para você aqui a clicar em se inscrever aí embaixo, clica ali, te inscreve, faça parte dessa comunidade aqui que se você tem interesse em marketing digital, renda extra, inteligência artificial, muitos assuntos aí, tá? Então vamos lá para a tela agora, vou mostrar qual é essa plataforma que vai te ajudar a criar anúncios com um clique. Muito bem pessoal, estou aqui no Google e você simplesmente vai colocar isso aqui, ó, o xolo.com, exatamente isso que está aqui, ó, coloca português e você vai ver aqui, ó, cria anúncios em vídeos com um clique, o xolo tem de longe, o melhor, ó, de marketing para e-commerce, você trabalha com marketing digital e, ó, show de bola. Muito simples esse site aqui, tem um vídeo explicando, mas não vai nem precisar porque, olha só, aqui são as redes sociais que ele queria um vídeo adequado para divulgação e você simplesmente vai clicar aqui, ó, e vai colocar a página de venda ou se você quiser pegar, por exemplo, o link de uma imagem que você tem e colocar aqui, um produto, eu coloquei minha página de venda aqui para ver. E depois simplesmente vai clicar aqui, ó, crie um vídeo, crie seu vídeo grátis. Clica aqui agora, vamos ver o que acontece. Muito bem pessoal, olha só, criou aqui o vídeo, tá? Criou aqui o vídeo e agora vamos dar uma olhada como ficou. Coloquei lá o link da página, lembrando. Este site incrível oferece uma plataforma intuitiva e fácil de usar para... Então você pode ver que ele criou aqui um vídeo usando aqui tudo, o material que tem dentro da minha página, tá? Ele tá usando, claro que ele tem aqui, né, a marca da água deles aqui, né, que você pode, claro, depois tá baixando aqui e ele vai sair sem, tá? Porque até porque você tem aqui dez créditos restantes, depois se você quiser, mais você vai ter que fazer aqui um plano, tá ok? Mas é uma plataforma bem legal para você testar e ele aqui, ó, editar o vídeo, caso você quer editar, quer ver, quer deixar ele melhor, ó, aqui, ó, como aqui, ó, como tá ficando intuitivo. E o legal de tudo que você deve ter percebido é que ele também tem vozes, né? Aqui eu tenho o ator, você escolhe aqui quem quer, quem que vai fazer a narração aqui para você. O vídeo, na verdade, ele sai prontinho, ó, porque você já escolhe a voz aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, um, esse aqui, ó. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Este site incrível oferece uma plataforma intuitiva e fácil de usar para... Aí que legal, ó, vocês viram, então, que muda, você pode escolher a voz, pode escolher as cores, música, se você quiser colocar de fundo. Então, assim, ó, logotipo, dá para tu colocar a tua logo. Cara, dá para fazer muitas coisas aqui. Esse é o vídeo, então, que você colocou aqui, que você consegue criar somente com um clique, como eu fiz ali, só coloquei o link do meu site e pronto. Então, aqui está o formato de tela, né? Aqui você pode colocar, olha, em Storms, né, formato aqui também de Feed. Olha que legal, você que escolhe aí como que você deseja, tá? E como eu falei, depois basta você simplesmente visualizar e baixar ele, tá? Você baixa o seu vídeo ali, tá? Então, bem legal, bem bacana aí. Muito bem, pessoal, olha só, daí volta, esqueci de comentar, que você, enquanto está no site ali, você volta, na visão geral, tem a opção de baixar, fazer o download do videozinho, de como ficou o videozinho da apresentação do teu produto aí ou do teu serviço, tá? Então, espero ter ajudado com essa dica, com esse vídeo aí, tá? Não perde os próximos vídeos aí, tá? Então, já te inscreve no canal, até o próximo vídeo, grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.